33, 99, 111, 14, 43. Ah, tem cada coisa. Essa foi de ontem, né? É. Nico, achei a reportagem de ontem do noivado. Uma bobiça. Isso! Isso mesmo! Ai, ai, ai. A minha vovó que falava isso, né? A mãe da minha mãe, dona Ana, ela é... Se a moça morresse de susto, o que ele faria? Ele ficaria viúvo. E ia ficar bem sem graça. É, ele não ia ficar viúvo porque não casou, né? Mas ele ia ficar bem sem gracinha, viu, Jarão? Se essa moça morre de susto... Não, eu não gostei. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Cláudio. Eu adoro o seu programa. Eu fico ligado no BG todos os dias. Você anota mil. Sou daqui de Timóteo. Olha o Cláudio aí, ó. Hoje é quinta-feira, dia de TBT. 27 de abril de 2023. E o balanço já começou. É frase do Felipe. Oi, Nico. Tudo bem? Eu queria que você desse um parabéns todo especial pra minha prima, Plícia. Ela, assim como eu, é telespectadora assídua do seu programa. Eliane, você tem bom gosto, Eliane. E a sua prima, eu espero que esteja falando certo. Plícia, que tá sem o acento ali, mas eu tô indo pela fé. Plícia. Ontem foi aniversário dela. Te curtimos de montão. Plícia. E se eu estiver falando errado esse tanto de vezes, hein? Essa moça aqui, ó. Foi aniversariante. É a prima... Prima? Não sei o que, não sei o que. Prima. Prima da Eliane. Parabéns pra vocês. Estamos seguindo o Instagram aí no meu Instagram. Tá bom demais, menino. Boa tarde, Nilca. Aqui é a Kate do Vila Bretas. Lagoa do Pérola, onde mora o Lacoste. Tem um tempão que esse jacarezinho não aparece, não dá as caras, né? Ele ficou sem graça depois que eles acharam ele na BR, né? Ele ficou meio sem graça. Hoje é aniversário do meu esposo, o Luiz Renato. Ah, ele aí. Meu Lindão. É, meu Lindão. O que ela falou lá, lá. Chama ele de meu Lindão. Ô, Lindão. Ô, Lindão lá. Lindão dela, rapaz. Meu, o que ela tá falando é dela. Hoje é aniversário de meu esposo, Luiz Renato. Meu Lindão. Ela, eu só transmito. Manda um parabéns pra ele. Essa parte é comigo. Parabéns, Lindão. Tamo junto. São sempre ligadinhos no BG. Equipe nota mil. Hey, Kate. Faz uma festa pra esse homem aí hoje, Kate. Aniversário dele, ué. Boa tarde, Nico. Quero, no dia de hoje, Felicitar. Ó, felicitar. Tem pouco nisso. Felicitar. Meu esposo, João. Ó o João lá. Por mais um ano de vida que Deus o concede. Desejo a ele mil felicidades. E dizer-lhe que o amo muito. Deus o abençoe e multiplique seus anos de vida. De sua esposa, Cristiane. Que diz que vai preparar um jantar top pra você aí hoje, viu? Ô, 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 João. É. Jantazão, fi. Mas é surpresa, João. Não vai estragar, não. Chega normal em casa. Vai estar aquele... É, é isso aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Cláudio Itaflatoni. Tô assistindo o Balan Geral. Acho você engraçado. Ah, tem hora que eu não tô, não, Cláudio. Tem hora que eu tô bravo. Gosto do primeiro bloco. Tanto de notícia ruim, né? Começo é bem ruimzinho. Você fica bravo com essas notícias. Mas nós estamos aqui, Cláudio. Não me abandona, não. Próxima. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Paulo. Manda um alô pra dona Geralda. Ela não perde seu programa lá em Jampruca. Dona Geralda tá lá em Jampruca. O Paulo que me contou. Que a senhora não perde um dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Não me abandona, não, dona Geralda. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha que fofura. Me chamo Sheila. E eu sou de Patinga. Ontem foi aniversário da minha sobrinha Emanuele. E é Emanuele aí, ó. Manda um feliz aniversário pra ela. Ela mora em Matheus Leme. Matheus Leme. É a titia Sheila que tá cumprimentando Emanuele. Que traduzido significa Deus conosco. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou de Teoflotone. Meu nome é Cida. Você é massa. Hã? Que massa de pastel, Lamonia? Massa. Ela tá falando massa é tipo gíria. Legal, é. Massa de pastel. Vê se tá escrito isso lá. Boa tarde, Nico. Sou de Teoflotone. Meu nome é Cida. Você é massa. Nossa, massa demais. Você nunca viu isso, não? Aí, Cida. Tamo junto, hein? Você é massa, viu? Boa tarde, Nico. Sou Lavínia de Teoflotone. Manda um abraço pra minha mãe, Lidiane, e meu pai, Marcos. Um abração pra você. Você é nota mil. Lidiane Ferreira. Beijo pra você. Beijo pro seu... Aliás, a Lavínia que usou o avatar da mamãe, né? Lavínia, um beijo pra sua mamãe, Lidiane. Seu papai, Marcos. E pra você também. Daqui a pouco tem mais. 9, 9, 1, 11, 14, 43. Agora eu tô falando 99, 111, 14, 43. Jarão, não esquece, meu irmão. É assim que fala agora. 99, 111, 14, 43. Eu ganho o quê? Você ganha negócio. Interação? Não sei o quê. A gente ri junto. É, interação com o apresentador nota mil. O diretor tá falando aqui. Eu tô falando. Mano, não vai ganhar nada, não. Não é tudo também que a gente ganha, não, né, Jarão? A vida não é assim, não, hein? A vida tem negócio carinhoso também. Mas você pode mandar sua mensagem falando da TV Leste, falando do Balanjo. Ainda mais que hoje é dia do TBT. Mandou uma foto aí do dia que você tirou. É, é.